Música Ei, você... É, tu mesmo, quer ganhar 3 produtinhos da MAC? Então é muito fácil, basta você participar do sorteio que está sendo aberto hoje aqui no meu canal. Para participar, basta estar inscrito aqui em cima, favoritar o vídeo do sorteio e dar o joinha. E é claro, comentar aqui embaixo falando participo. Para estar validando a sua participação no sorteio. Ele estará aberto de hoje, dia 10 de outubro, ao dia 10 de novembro. E você vai poder escolher um batom, um blush e um paint pot, qualquer cor. As regras são super simples, basta estar inscrito aqui no canal, favoritar o vídeo e dar o joinha e comentar aqui embaixo. Porque essa é uma forma de agradecer aos 7 mil inscritos no canal. E eu estou muito, muito, muito feliz. Então se você quer ganhar esses 3 produtinhos, não deixe de participar, divulgar e torcer. E aí E aí